Música O senhor é advogado, advogado da União, correto? Aposentado Aposentado Não, eu fui conscrito no Exército Gostaria que o senhor dissesse, colocasse aqui para nós Exatamente qual era a sua função em 1972 Em 1972, primeiramente, bom dia A todos aqui, presidente, doutor José Carlos Dias Saúde o senhor e torna-se extensiva a saudação aos demais integrantes da mesa Bom dia aos presentes Bom dia a Melinha A primeira pessoa das comissões, na verdade, que fez contato comigo E respondendo a sua pergunta, bom dia e fez a apresentação Eu sou o Carlos Orlando Fonseca de Souza Eu sou advogado da União Aposentado E também sou professor da Universidade Federal do Amapá Professor de cargo efetivo de professor Na matéria propedeutica jurídica Respondendo a sua pergunta, o Exército, eu cheguei ao Exército através da LSM Que é a Lei de Serviço Militar Obrigatório E apresentei a circunstrição do Serviço Militar de Belém Fui selecionado e fui servir como soldado recruta Desde agora já deixando bem claro que eu nunca fui militar de carreira Eu fui militar temporário por conta do Serviço Militar Obrigatório Na condição de conscrito Conscrito que é o conscrito É aquele que é incorporado nas Forças Armadas Por uma determinada finalidade E terminando aquele objetivo é licenciado Incorporamos lá em dia 15 de janeiro E ficamos até dia 30 de novembro Não, 72, 1972 Nós não chegamos a passar um ano Esse foi o tempo É o Serviço Militar Soldado recruta E que instruções o recebeu para a atuação do combate aos guerrilheiros? A atuação dos guerrilheiros Vamos falar sobre a retrospectiva Como eu disse, nós incorporamos ao Exército O soldado recruta E passamos a servir no 2º Batalhão de Infantaria de Selva Na 2ª Companhia de Fuzileiros de Selva E normalmente, né Aquilo que é rotina De todo soldado recruta Instrução, Ordem Unida Tudo E quando foi em março Começaram os rumores de que alguma coisa estava acontecendo Em Marabá Em Marabá Porque na Guardia São de Belém não se falava em Vale do Araguai Se falava em Marabá E aquelas conversas assim, superficiais E depois nós fomos perceber que era verdade Alguma coisa estava acontecendo Na região de Marabá Foi quando o Exército começou a mandar as primeiras expedições para lá Os primeiros grupos de combate Ou esquadra Ou companhias Então já em março Seguiram os primeiros grupos De militares Vai da Araguaia Eu não participei Esse primeiro grupo que foi para lá Tanto da 5ª Companhia Quanto do 2º Biche Eu não cheguei a participar Até porque Já em abril Eu fiz o concurso Processo Seletivo Interno E foi aprovado o curso de formação de cabo Aí eu Passei os meses Final de abril Maio e junho Fazendo CFC Na 5ª Companhia de Guardas Com isso aí eu tive até uma folga Para dizer assim Fiquei adido na 5ª Companhia de Guardas Lá fazendo o curso de formação de cabo E esse período assim Foi o que aconteceram Muitas idas Dos militares até a região do Araguaia Na 5ª Companhia de Guardas Nós tivemos a oportunidade De participar do enterro do Cabo Rosa Cabo Rosa foi um militar da 5ª Companhia de Guardas Que foi abatido Em um dos primeiros combates Do exército com a guerrilha Foi a primeira baixa do exército Em dizem que ele causou assim Um certo temor Aquela Noção de que a coisa era séria A coisa era séria Que estava acontecendo lá Cabo Rosa foi em maio Maio de 72 Fomos no enterro Enterro muito bonito Foi sepultado lá no cemitério de Santa Isabel Foi em Maravá Morreu em combate Então o cemitério foi em Maravá Em Belém Em Belém Cemitério de Santa Isabel em Belém O senhor foi até Belém Não, nós servimos em Belém Ah, vocês não estão entendendo assim Nós fomos selecionados Por serviço militar obrigatório Eu moro em Macapá Mas quando eu me apresentei Ao serviço militar Eu me apresentei em Belém Aí fomos selecionados Para servir no 2º Batalhão De Infantaria de Selva É uma unidade militar Que fica sediada em Belém Entendeu? A 5ª Companhia de Guarda Que eu me referi É outra unidade militar Que também fica sediada em Belém A região do conflito Era a região de Maravá Entendeu? Na região do conflito O senhor permaneceu Há quando? Há quando? Então, quando nós voltamos Eu voltei Da 5ª Companhia Eu fui aprovado Com a informação de cabo E desde o momento Que nós voltamos já Para a 2ª Companhia De Fuzil de Selva Nós já passamos a desempenhar Embora ainda não Graduados Nós já começamos A desempenhar funções Tipo cabo de dia Cabo da guarda E nós passamos O mês de julho Agosto Quando foi em setembro Foi quando eu fui Pela primeira vez A região do Araguaia Nós tivemos O desfile de 7 de setembro Assim, há muito tempo A gente não tem condições De precisar datas Eu sei apenas Que foi e teve O desfile de 7 de setembro Eu acho que coisa De uma semana depois É a 2ª Companhia De Fuzil de Selva Que é do 2º Batalhão De Infantaria de Selva Nós viajamos Para a região Do Região de Marabá Quais eram as ordens Que os senhores Que receberam Para o caso De Se preparar Terrilheiros Na Marte É a questão 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 Houve uma reunião Com toda a guarnição E foi colocada A questão Já tinham acontecido Várias baixas Do exército Eu disse para vocês O Cabo Rosa Da 5ª Companhia Eu morri Um outro soldado Também Que era meu amigo Na 2ª Companhia O soldado Pachão E fizeram Essa reunião E disseram Olha A coisa lá é séria A coisa lá é séria Não vão Levar a coisa Sabe Que o soldado Recruta Com 18 anos A gente não tem Lá Essa noção De responsabilidade Lá Muito à risca E a coisa realmente Está acontecendo lá Tá A missão do exército Era ir até a região E Identificar Esses grupos E prender Prender De início A ordem Era prender Agora Mediante Do A eminência Do confronto Não houvesse como Prender Se na eminência Do confronto Inevitabilidade Do confronto E tinha Que naturalmente Usar O material Bélico E o caso De rendição Outro Um dos casos De rendição Não Eu vou Só pegar assim Fazer uma retrospectiva Para vocês E como eu disse Assim Uma semana Depois do desfile De 7 de setembro Nós fomos encaminhados Para a região do Arabá E lá A segunda companhia Ela foi dividida Em vários Grupos De combate A companhia Ela é Basicamente Uma companhia De infantaria Do exército Ela é composta De Uma companhia ideal Dependendo Do seu efetivo Quatro pilotões Era o caso Da segunda companhia Um pilotão É dividido Em grupos De combate Chamado GC São quatro grupos De combate Cada grupo De combate É dividido Em duas esquadras O que é esquadra? O esquadra É a menor fração De combatentes São oito soldados Comandados Por um cabo E Chegamos até A região de Marabá Ficamos sediados Da fazenda Pernambuco As duas bases Do exército Eram a fazenda Pernambuco E oito barracas A segunda companhia Ficou com base Fazenda Pernambuco E oito barracas Se não me engano Foi a primeira companhia E chegando lá Pernoitamos E no outro dia Fomos destacados Uma localidade Chamada Bom Jesus Bom Jesus Fica mais ou menos A seis quilômetros Da fazenda Pernambuco Tá E chegando lá Outro grupo Seguiu Para A região Do Alfo Tinha outra Lá chega com jeito Outra Não consigo lembrar bem Esses grupos Tinha seis Pelotões Eles foram Divididos na área E se estabelecemos Em Bom Jesus E ficamos Com aquela rotina De fazer o patrulhamento Diário Para ver se Conseguia capturar alguém Na região de Bom Jesus Nós não tivemos Nós não tivemos Nenhum confronto Com o pessoal da guerrilha Aconteceram Assim O que é interessante Nós Nós nunca vimos um guerrilheiro Nós nunca encontramos Nada assim Que Dizesse Olha Estiveram aqui Aqui na fase Dez Aqui Assim Assim Mas nós Sabíamos Que eles Nos viam A gente não Via eles Mas eles com certeza Viam a gente E por duas vezes Nós sentimos A presença deles O pessoal da guerrilha Bem próximo Uma das vezes O exército Quando chegava Ocupava aquelas Casas abandonadas Muita gente Que foi embora Da região da guerrilha De Marabá Por causa Do conflito Então o exército Eles se abrigaram Naquelas casas Abandonadas E nós chegando Boa Jesus Tinham duas casas Abandonadas Nós escolhemos uma E ficamos lá E abrigamos nessa casa E uma outra casa Também abandonada Ficava a cerca De 30 metros Ficou vazia Aí um dia Eu fui até a fazenda Do mineiro Com outro soldado Guimarães E como eu disse Eu estava como Comandante de esquadra Eu não era graduado Mas exercia A função de cabo Comandante de esquadra De esquadra São oito soldados Só E quando nós voltamos Da fazenda do mineiro Havia incendiado Essa casa Que ficava Bem próximo Da nossa Casa a 30 metros Quando eu cheguei lá Os soldados Os caras estiveram aqui Textuais Os caras estiveram aqui E tocaram fogo Mas como assim Olha Está aqui Tinha uns pés De abacaxi Atrás Estava quebrado Estava pisoteado E tinha marca de botina Então eles estiveram aqui Tocaram fogo Nessa casa Mas aqui Agora tem que ter cuidado Então eles sabem Quem está aqui Daí nós saímos Dessa casa Devido a esse estudante E fomos Para uma Mais no centro Da cidade de Bom Jesus O lugarejo Bom Jesus Bom Jesus É um lugarejo Que ele ficava Eu não sei Eu tenho até vontade De voltar lá Um dia Era um lugarejo Muito pequeno Cerca de dez casas Oito a dez casas Ficava O lugarejo Em torno De um campo De futebol Rodeadas Bem aqui Mais para cá Tinha um cemitériozinho Nós passamos Para uma Outra casa Onde ficava O sargento O radiooperador E outro O padioleiro Nessa outra casa Nós também sentimos A presença Do pessoal da guerrilha Estiveram bem próximos Esse aqui Eu estava de serviço Estava de sentinela Aí ao focar Na direção Daquela área limpa Que era o campo de futebol Notei que lá para cá Vinha um foco De lanterna também Lanterna a pilha Eu falei Que o soldado Tem alguma coisa estranha ali Eu focava assim Tinha que colocar A mão aqui em cima Colocar o corpo Atrás da parede E focar aqui em cima De repente Aí quando nós voltamos O foco Não estava mais focado Mas alguém saiu correndo Pela lateral da casa E levou uma cineta Deixa eu fazer um alarmezinho Cineta de jegue De burro É aquilo que o Aliás Peguei da minha gravata Aqui Não tem nada a ver com O animal Eles colocam aquela cineta A tropa vai passando Vai fazendo aquele barulho Não sei se vocês sabem No interior do Maranhão Do Pará No espaço do Pará Tem esse costume O burro vai correndo Vai fazendo aquele barulho Aquela cineta Blim, 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 blim Tinha emprestado uma cineta Daquela pra gente Nós colocamos num barbante Pro lado escuro E alguém que correu Levou esse barbante Levou cineta Encontrava Cerro de trinta metros De manhã Já na boca do caminho Quem correu por ali Sabia que tinha um caminho Por trás dessa casa As horas que ela estiveram aqui Correram Correram E naquele Naquele rumo da escuridão Nós atiramos O clima era de E medo Era de um crime de segurança Mas havia uma orientação Tem dado alguma orientação Como deveriam proceder No caso Do que iriam se render O caso era prender Era prender Ou era atirar Não Atirar Não era o caso Do que iriam se render Em Bom Jesus, não Mas o senhor teve conhecimento Que irireiro que se rendeu Na área de Bom Jesus, não Porque a gente diz assim Nós ficamos restritos A uma área só Tem que entender o seguinte A relação ao soldado recruta Ele é o escalão A mais que tem do exército Ele não tem aquele Eu não era graduado Mas eu exerci a função de cabo Eu tive Deixa eu só concluir Eu vou só concluir A questão é a seguinte Que a gente No escalão muito baixo A gente não tinha Muita informação Até porque Existia um sigilo total Não se podia falar Sobre A área da guerrilha Não se podia falar em casa Não se podia falar Com os vizinhos Não se podia falar Quando retornava em Belém Não podia falar Era proibido Era ameaçado Até de expulsão Na região de Bom Jesus Ninguém Quem é que dava essas ordens? Essas ordens vinham Do Todo o corpo Todo o corpo de tropa Nos escalões superiores Eles passavam Essa orientação Pra gente Não Na região de Bom Jesus Não teve nenhum rendimento Nem chegamos a prender ninguém Então voltando a falar Teve esses dois confrontos Esses dois incidentes aí E ademais Outro incidente também Que nós É o último Último Vamos dizer assim O último decêndio Quando nós voltamos De Marabá Era já Eu não sei se precisa A data Mas Quando nós chegamos Com o avião O Hércules Hércules O outro era o Búfalo Nós voltamos de Marabá Pra Belém O Círio de Nazaré Ia passando ali Pela área do Veropeso Então o Círio de Nazaré A festa de Nazaré Se festeja em Belém do Pará No primeiro domingo De outubro Outubro Só se puxar o calendário lá Mas Primeiro domingo de outubro Deve ter caído Entre o dia Primeiro ou o dia Seis, sete Eu acho O seu escolar de meados De setembro até Setembro O mês de setembro Todinho Então como eu disse pra vocês Estava dizendo pra vocês Esse último decêndio De De Setembro Por que aconteceram Por que aconteceram os fatos De maior repercussão Por exemplo Essa última semana de setembro Foi uma das façanhas Uma das maiores façanhas Que o pessoal da guerrilha fez Eles entraram Eles entraram na fazenda Na fazenda Pernambuco Que era a base do exército E roubaram um FAP E uma Estação de rádio RC-104 Até isso Eu já lia muita coisa Sobre Dos historiadores É uma coisa que a história Omite Não sei por que Também não saiba Mas foi uma das maiores Façanhas Que o pessoal da guerrilha Eles entraram Dentro do 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 Acampamento do exército Na fazenda Pernambuco Roubaram um FAP FAP É fuzil automático pesado Tem um FAL Que é o fuzil automático leve E tem o FAP Que é o fuzil automático pesado Ele já tem um poder de fogo Né? Superior E E roubaram E apanhou mais uma Estação R-704 Que é A radiofonia do exército O comentário De que era uma mulher Era do sexo feminino Só que quando O membro da guerrilha Saindo O soldado descobriu O soldado deu Aí foi aquele Bang bang Esse Esse integrante da guerrilha Correu 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 Não foi atingido E no outro dia Esse individual Aí acordou toda a tropa Toda a companhia E Saíram correndo atrás E no outro dia Acharam 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 o que? Acharam a estação de rádio E o FAP Não sei se Talvez Se feriu Ou Devido ao peso Correr na mata Com aquele peso Não largou Foi uma das maiores façãs E outro fato Também Nessa última Semana De Último dez dias De setembro Foi A morte De Lenina Resente Que nós soubemos A morte de Lenina Resente Através da rádio Radiofonia do Exército Apareceu Radiofonia Oi E qual foi a explicação Que foi dada Para a morte De Lenina Resente Foi o seguinte Como eu disse para vocês O Exército Foi dividido Em várias Várias unidades O que ficou em Boa Jesus Foi uma esquadra Não foi um GC Esse grupo de combate Foi uma esquadra Eu não lembro bem Muitos anos Mas me parece Que era alvo O nome Aconteceu o confronto Com a Lenina A alvo Era o nome do local Me parece Que era a alvo Eu não vou afirmar Não Eu não tenho certeza Muitos anos Se passaram A primeira notícia Foi via funia Que o pessoal Que tinha Tinha ficado Nessa região Aí Tinha tido um confronto O pessoal da guerrilha Ele tinha sido abatido Uma guerrilha Chamada Fátima Mas ela não foi morta Em combate 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 Quem Você estava na Fátima Ou a Lenina Não A Lenina É a mesma Fátima É Conte pra nós Qual foi a versão Que foi Quando foi Eu já te digo O que foi Contado O exército Teve um confronto E uma Peração A guerrilheira Aí Houve alguma Baixa do exército Não Não houve baixa No exército Alguém se feriu Também não Ninguém feriu Bom Isso aqui foi O primeiro momento Nós escutamos A companhia de Fuzileiro de Selva Sempre como Dá atenção Aqui Eu tenho lido Algumas coisas Pra internet Que a imprensa Nacional Ela faz uma Grande confusão Ela disse Que foi Fuzileiro naval Fuzileiro naval Não Fuzileiro naval Nunca colocou Os pés Até porque Fuzileiro naval É uma tropa Que é treinada Pro fim Pra lutar Em litoral Em cabeça de praia Regiões insulares Lá era Fuzileiro de selva Talvez tenha sido Essa confusão Então nós Vimos a notícia E ficamos Aguardando A remoção Do cadáver Nesse Inter Nesse momento Foi só Essa Só isso Eu sei o que aconteceu Nós Vimos Eu vi Aí nós Ficamos aguardando Nós já Fomos saber Como é que Aconteceu O fato Depois que Essa agoniação Que estava lá Na região Chegou Nós Como eu disse Pra vocês Primeira semana De outubro A área Foi todinha Eu dizendo O exército Saiu da região E nós Voltamos Na fazenda Pernambuco De lá Fomos colocados O caminhão E retornamos Pra Belém Nós só Vamos saber Como é que Aconteceu O fato Quando nós Encontramos Toda a guarnição Na fazenda Pernambuco Aí que eu Pude conversar Com o pessoal Que participou Do confronto Existe uma informação Uma das Uma das Descrições É de que Emira Teria sido Transportada Ainda viva Num lobo De burro Até a localidade Conhecida Como oito Maracas Onde ela Teria sido Torturada Morta E enterrada O senhor Viu contar Essa Já Já te falo Já te falo Que eu disse pra vocês Nós só fomos saber Sobre o fato Depois que a tropa Chegou Aí quando nós Que tomando banho Nos garapés Na hora do rancho Na hora que fumam Um cigarrinho Lá na beira da mata Tudo aqui Conversando assim Um com o outro Então nós fomos saber Eu vou dizer Pra socorro Olha Várias pessoas Contando uma história Uma conta aqui Nesse momento Não é Amanhã Um outro integrante Desse grupo Lá adiante No outro momento Conta também A mesma história Tá Quando chega Noutro local Numa outra hora Encontra um terceiro Que também Conta Conta a mesma história A gente vê Que é uma convergência É uma convergência É uma coerência Assim E daí a gente pode Até concluir Que a coisa aconteceu Dessa maneira Eu sempre coloquei Desde que eu falei Com a Belinha Eu disse Eu não posso dizer Que eu vi Eu estava lá Isso não Não posso também dizer Olha Pegar o corpo E enterrar Em um lugar Assim Também não posso Se eu soubesse Nesse momento Eu diria Mas eu não vi Não tenho ideia O que nós recolhemos De informações Já foi conversa De soldado Para soldado Que contou Vocês querem Que eu discorra Sobre o fato O confronto Eu disse Eu disse assim Não Última semana De setembro Não sei precisar O dia É a última semana Os últimos dias Que nós passamos Na região Já houve Um relaxamento Não acontecia Nada Tinha virado Quase que um piquenique Nada Não vi um guerrilheiro Nenhum O pessoal já tomava Uma cachaçinha O pessoal já ia Sozinho Para o garapé Tomar banho E isso aconteceu Com a tropa toda Já estava Tudo tranquilo Na região Do confronto De Elenira Com Com essa Guardação do Exército Eles tinham saído Para fazer Uma patrulha Três Um cabo Um soldado De carreira Soldado antigo E um outro Conscrito Soldado do recruta Eles entenderam bem A situação do conscrito Passamos lá Dez meses E quinze dias Terminou Todo mundo Deu baixo E voltou Para a sua cidade Eu voltei Para Macapá Todo mundo Se dispersou Vinha um conscrito Um cabo E mais um soldado De carreira E eles vinham Conversando Por uma 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 senda Um caminho E de repente Qual foi a surpresa Deram de cara Nem Os dois Que vinham Da guerrilha Não faziam Ideia De que ali Naquele momento Poderia Estar presente Uma Militar Do Exército Nem o Exército Os três Que iam Eles iam Como esclarecedores Esclarecedor Aquele que vai na frente Só para ver se está tudo bem Para o restante da tropa Em seguida Aí Dar de cara É uma expressão Que a gente usa muito No Pará Dar de cara É quando se diz assim Se Surpresa Aquilo que Inesperado Aquilo de Abruto Aquilo que Você toma aquele susto Assim Quando se houve Confronto Aí o que foi Que aconteceu Quando eles Perceberam Que era o pessoal Da guerrilha Aí começou Começou o bang bang Aí que acontece Elenira Resente Ela era conhecida Na região Como Guerrilira Fátima Na hora do confronto A reação Dos dois Da guerrilha Eles tiveram Reações diferentes Eles vão sempre Colocando isso aqui Para vocês Isso aqui foram Informações Com gente Que estava presente Lá Isso conversa Comigo E que me disseram Estou falando Justamente O que eu ouvi Deles A reação Esses três Isso aqui Não Nós estávamos Em Bom Jesus Essa localidade Chamada Alvo Salvo engano Ela fica distante E eu Pela Pela Maneira Como os soldados Chegavam Exaustos Em Bom Jesus Eu tenho Para mim Que era Trinta A quarenta Quilômetros De distância Não era pertinho Não E aí Qual foi a reação A reação Tiveu Reações Diferentes O companheiro Delenira A reação Dele Foi de fugir E ele Correu Ele correu O companheiro Delenira Ele correu Ele tinha Você sabia o nome dele? Ele não se sabe Não se tem ideia Até quem estava lá presente Não tem nem noção O companheiro Delenira Correu Ela Adotou Postura De combate Delenira Ela se escondeu Atrás De uma árvore De babassu Que é muito abundante Lá na região Ela portava Um 38 Necabo Saíd Soldado Henrique Mais outro Ela correu Se escondeu Atrás da árvore E ela Abriu fogo Ela não chegou A atingir ninguém Aí o que está acontecendo Houve o tiroteio Bang Bang Um dos soldados Que participou Ele falou para mim Ele disse Olha Quando eu Consegui visualizar O local Onde ela estava Escondida Ela abrigou o corpo Mas deixou Uma das pernas Pendente fora Até porque O tronco Do babassu Ele não é tão largo Ele não chega O suficiente Para proteger O corpo por inteiro E eu vi Que ela tinha deixado Uma perna Pendente ao lado De fora Por trás da árvore E ele disse Eu mirei na perna Textoas Eu mirei na perna Quando ele acertou Esse tiro na perna E ela caiu A Elenira caiu Nessa altura O companheiro dela Chatinho Nessa corrida E Foi quando o cabo O cabo Chegou perto dela Chegaram os três O cabo se aproximou dela E perguntou Assim Se acocorou ao lado dela E perguntou Como é teu nome Ela disse Fátima E aí A voz dela Muito trêmula Devido O choque O choque E mais a questão Emocional Talvez Fátima E perguntou Mais a ela Quem é teu comandante Aqui na região Ela disse Oswaldo Já com a voz Fiz assim Muito Trêmula E foram as duas Únicas palavras Que ela disse Não tiveram como socorrer Pegaram e disseram Ela faleceu Ela faleceu Então pelas circunstâncias Assim Eu calculo Isso Não Já vou chegar lá Eu vou Deixa eu Vou contar Dois Conscrito E o de carreira Daqui a pouco Eu acho que assim Um pouquinho de reserva Pode ser Então depois A comissão Eu posso até passar Você passa o nome dele Para nós Até porque Eu conversei com Hein Não faço ideia Para ter uma ideia Eu em dezembro Completei 60 anos Eu já estou entrando Na fila Do caixa preferencial Eu não faço ideia Como eu disse Demos baixa Cada um voltou Para a sua cidade Mas o senhor sabe O nome dele Sim E a gente pode É Exatamente Pode sim Pode sim Sim Aí pedi o fim Da meada Eu estava falando Sobre o que Não Isso Porque O doutor Ela perguntou Se a Elenira Conhecida Ah sim E diz assim Então Já lembrei O que é que eu ia dizer Retomei Pelas circunstâncias E pela maneira Como eles me falaram Esse tiro Atingiu a femoral Como é que ela estava Ela estava assim Pendente Uma das pernas Talvez Não sei se ela Era destra Ou não Mas pode ser Que ela fosse destra E essa perna Fosse a perna direita Atingiu A femoral Você sabe que Atingir a artéria A femoral É Se não for socorrido Dentro de Minutos Até ultimamente Morreu um Cidadão Numa festa Na festa de São Paulo Levar uma taça E se feriu Na femoral Eu acho que Deve ter sido a femoral E Está morta Está falecida Então esse soldado Quando deu o tiro Que ela caiu Ela caiu De arma na mão Apesar de ferida Ela caiu Ela não Atirou Mas Não detonou Uma revolver Mas ela caiu De arma na mão Aí você foi Eu peguei Fui dele Um chute Assim pelos braços Assim Joguei a arma Fora Era um 38 Aí vem a outra Questão também Ainda nessa sequência De informações Que a guarnição Me passou Lá da região Do alvo Eles perceberam Que ela estava morta Então eles conduziram Até essa casa Onde o exército Estava abrigado Como é que eles Conduziram Carregaram Não 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 tenho detalhes Se fizeram alguma Padiola Ou Carregaram Dos ombros Essa aqui Ela foi carregada Ela já morta Aí ficaram Aguardando Orientações Do comando Como fazia Para Transportar Ela foi carregada Para Oito par Não Ela foi carregada Vocês não estão entendendo Estava isso aqui Na região do alvo Ainda Alvo Região do alvo Que eu disse Que eu não tenho certeza Lá na região do alvo Esse local Que fica Mais ou menos 30 ou 40 quilômetros De bom Jesus E levaram Ela para casa Aí vem o outro Lado interessante Que isso é necessário Que a história Registre Que a história Tenha conhecimento E Durante três dias Essa casa Ela foi atacada Essa casa É a fazenda Não Não Essa casa É onde eles Estavam Lá na região do alvo Ainda no alvo Essa casa Ela foi atacada E eles Durante três dias Eles receberam Tiros Que vinham Da floresta E residavam Durante três dias Então O pessoal Na época As militares Tiveram a conclusão De que Esse elemento Que fugiu Levou a notícia A Lenira Foi capturada Só que a Lenira Não foi capturada Não Ela foi Abatida E Eles estavam Tentando resgatar A impressão Que deu A conclusão Lá No meio Da tropa Foi que Estavam Tentando resgatá-la Pensava que Ela estava Viva Só que Ela não Estava Viva Aí o exército Revidou Revidou Já três dias Depois Da morte Da Lenira É que Eles foram Chegar Que eles Saíram Três dias Depois É que eles Foram chegar Em Bom Jesus Lá onde eu estava Entenderam bem A mecânica Da coisa E chegando Em Bom Jesus Chegando Em Bom Jesus Ela veio Carregada No lombo De um burro Colocaram Um saco De mantimento Assim Saco de lona Aquele saco Verde Mantimento Foi colocado Pela cabeça Enfiando a cabeça Assim Esse saco Vinha mais ou menos Até a altura Das coxas Do joelho É saco De ração Saco De lona Verde Que o exército Usa Para colocar Mantimento Esse saco De lona Até mais ou menos Na altura Da coxa Joelho Ela vem Deitada Em cima Do burro E a visualização Com o corpo Da helenira Resende Que eu tive Foi essa visualização Assim De no máximo Cinco minutos Porque Porque quando A guarnição Chegou O jipe Já estava Chegando Em bom Jesus Quanto tempo Depois Da morte Dela Três dias Ela cheirava Cheiro Fortíssimo Cheiro Fortíssimo Três dias Depois O cheiro Era muito Forte Aí nós Corremos Para receber O cadáver Vinha Em cima De um burro Não sei Não sei E como eu disse Aí foi colocado Já te digo O percurso Foi o seguinte Quando A tropa Chegou O jipe Coincidentemente Chegou Também Então Esse corpo Foi tirado De cima Do jumento E colocado Na traseira Desse jipe Esse jipe Tinha Um soldado Antigo Não era Conscrito Era soldado Antigo Que dirigia O jipe Esse aí Ela tentinha Não conseguir Lembrar o nome Dele E mais uns Quatro ou cinco Soldados Que foram Sentados Na traseira Do jipe Tiraram O burro Colocaram Na traseira Do jipe E esse jipe Seguiu Na direção Da boca Da saída Do lugarejo Ali só tinha Era uma bifurcação Tinha dois caminhos Um Fazenda Pernambuco E outro Onde ficava Outra base do exército Que oito barracas Então Esse corpo Só pode ter Ido Para um Destes locais Fazenda Pernambuco Ou oito barracas Fazenda Pernambuco Eu creio Que não tenha sido Até porque Nós nunca Vimos rumores Ainda sabe Que o soldado É falante Por mais que Queiram Colocar Limites Barreiras Mas sempre Ele gosta De conversar Nós nunca Vimos falar Então dá A impressão Mesmo De que Tem Ido Para essa Região De oito Barracas Até porque Lá Estava sediada Uma das bases Do exército Oito barracas Agora o senhor Não sabe O senhor Soube O que é Que o corpo Foi transportado Tão longe Não sei Não sei O senhor Não sabe Informar Se Ela estava Efetivamente Morta Cheirava Não Três vezes depois Mas quando ela Foi transportada Porque a notícia De que ela Teria sido Procurada Não Não chegou Notícia Desse sentido As declarações Do pessoal São convergentes Nesse sentido Ela sucumbiu Desse tiro Ela caiu De arma Em punho Não Ela estava Atrás Do tronco De babassu E onde pegou O tiro Lá mesmo Ela Ela caiu Até que Eu falei Para a Belinha Eu já tenho visto Muita história Assim Que a Lenira Matou um sargento A Lenira Matou um cabo Teve uma Metralhadora Que engasgou Que ela foi Ferida de baioneta Que é mais Que eu vi Assim Que ela foi torturada Ela não teve como ser Torturada Porque ela sucumbiu Em combate Que ela foi Uma heroína Claro que foi Hoje Depois de tantos anos Desprendimento Até porque eu nunca Fui militar de carreira Sabe Eu vou estar Tando isso E Ela realmente Ela foi uma heroína Agora a gente precisa Também tirar Essas historietas Aí Que não tem nada a ver Com a realidade Dos fatos Não houve Até porque o exército Nem usava baioneta Mais nessa época O exército Em 72 Estava usando Fal Baioneta E o apetrecho Do fuzil Mauser Do FO Armas obsoletas Alimentação manau Que o exército Já em 72 Estava substituindo E o segundo BIR não usava Baixo FO Não usava baioneta Usava fal Que matou Um sargento Não procede Porque o único Sargento Que morreu Em 1972 Foi o sargento Ibrahim Da guarnição De Manaus Morte misteriosa Que até hoje Ninguém sabe Há Soldados Que morreram Em 70 Morreu Cabo Rosa Que eu falei Da 5ª companhia Sargento Ibrahim Morreu Cabo Rosa Morreu esse Que era meu amigo Soldado Paixão Que era da 2ª companhia E morreu um soldado Cabral De Macapá Da guarnição De Macapá Que substituiu O segundo BIR Uma coisa interessante Que se viu muito Na região de Marabá Foi Região da guerrilha Foi o exército Matando o exército Várias situações De soldado Matar soldado Se matar Não é cada vez Por causa do medo Então Elenira Elenira Ela Ela Você quer que Você dê Uma base Assim do Eu acho Você quer a minha opinião Eu tenho para mim Que Eu penso Que Esse corpo Seguiu realmente Na direção De 8 barracas Porque eu disse assim Eu nunca vi Nenhum comentário Dado na fazenda Pernambuco Lá E 8 barracas Teria sido enterrado Lá mesmo Ou teria sido levado Aí a gente Não tem como Precisar Isso aí Já cabe a comissão Porque Depois eu coloco Para vocês o seguinte Eu não consigo me lembrar Mas isso não quer dizer Que um outro Militar lá Que estivesse lá Não consiga Eu nunca tentei Naquela época Não tinha essa preocupação Até porque Não tinha nem noção Do momento histórico Que ele estava vivendo Jovem de 18 anos Mas tem como Por exemplo Um outro Militar Lá dizer assim Tu não te lembra Mas eu lembro Tua pergunta Para o senhor Ah Então Eu aprendi Que eu não comprei Por que Que transportaram Tão longe O corpo Que era Para a guerra Ainda mais Que estava em presentação Exatamente Eu não sei Não sei Se houve Alguma 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 Perícia Na Aí O domínio Da tanatologia Se ela foi periciada Se ela Levaram para lá Porque precisavam Fazer alguma perícia Se tinha outro destino Isso aqui Vocês já vão Conseguir De um outro escalão De Que não De soldado Recruta De cargo Recruta O senhor conheceu O senhor Mamete Não O senhor Edith Não Seriam guias Para o soldado No seu batalhão Não Não consegui Talvez Para uma fotografia Lembrasse É como eu lhe disse Assim Eu vou passar Para a comissão Aqui Alguns dados Não sei Vocês têm como Chegar a ter Esses outros aí Eu tenho o nome Desses três Que participaram Dessa operação Tenho Por que que eram Apenas três Que participaram Não Eles estavam O senhor mencionou Que a unidade Básica É oito É oito É eles vinham Três Porque eles Por que que eram Apenas três Eram três Porque eles Estavam como Esclarecedores É Os outros cinco Que viriam É o que se chama Que o civil Chama de batedores São aqueles Que vão na frente Vem uma guarnição Atrás Vão três ou quatro Na frente Para fazer Mas isso seria Um grupo de oito Então com três Na frente É não sei Não sei quanto Porque a patrulha Ela não tem Definição Pode ser três Quatro Cinco Seis Pode ser a esquadra toda E quando chegaram Bom Jesus Vindo de Alvo Trazendo então O corpo dele Vira Quantos eram? O pessoal que vem trazendo Está vendo Eu não tenho Eu lembro Eu não lembro Mas não eram poucos Não eram só três Não Em região de Alvo Veio uma guarnição E eram muitos Eu lembro de um soldado Esse aqui eu lembro bem Até pela peculiaridade Do nome dele Ninguém nunca esqueceu E pelo Pelo porte físico dele Era jogador de basquete E jogador de vôlei Então tinha um físico diferenciado Esse eu lembro O outro cabo Eu também lembro O nome do soldado Da CCS Companhia de Comando e Serviço Esse aqui eu não consegui lembrar Outra coisa O outro soldado antigo eu lembro Houve nenhuma tentativa Dos guerrilheiros De ir contra Os soldados Para tentar resgatar o corpo Depois Como? Depois Onde? Depois Na região de Alvo Eles depois que foi recolhido o corpo Para dentro Levar até a casa Onde o exército tinha se obrigado Foi esse momento Estou aí Eu não sei Não sei lhe dizer Se foi Também não sei dizer Qual foi o horário Foi durante o dia Mas eu só sei Que os três dias Logo em seguida Após a morte Da Elenira Eles atacaram Os guerrilheiros Atacaram Essa casa do exército E houve reação? O exército reagiu Houve mortes? Não houve mortes Nem feridos Quantos soldados Na operação? Uma esquadra E não estava a esquadra inteira Estava a esquadra inteira Estava a esquadra inteira Uma esquadra tinha Obviamente Um sistema de comunicação Radiofonia Então para levar o corpo Em direção A Boa Jesus Essa esquadra Deve ter recebido Orientação Por rádio Para Percebular Esse Convimento Ah Por radiofonia Isso seria o padrão É o procedimento Eu sei alguma coisa Porque quando eu fiz curso Para cabo Tem muita coisa Que o soldado recruta Ele por si só Ele não domina Eu fiz curso para cabo E lá me ensinaram Algumas coisas A morte Nessa questão da estrutura O que é uma esquadra O que é uma esquadra O que é um grupo de combate O que é um pelotão Que é uma companhia Um batalhão Batalhão Ideal Que ele tenha quatro companhias O segundo BIS tinha Quatro companhias Primeira companhia de fuzileiro De selva Segunda companhia De fuzileiro De selva Companhia de comando E serviço E companhia de apoio Então No nível da segunda Companhia Todo mundo Conhecia Todo mundo A gente já não tinha Mais esse Entrosamento Com o pessoal Por exemplo Da CCS Da companhia de apoio Da primeira companhia Era unidade Unidades distintas A gente conhecia mais Na hora do jogo De futebol Na hora das Torneios internos Junto a segunda Companhia Vieram vários soldados Da CCS Companhia de comando E serviço Por exemplo O nosso cozinheiro Era da CCS O rádio operador Nosso rádio operador Era da CCS O padioleiro Era da CCS O terceiro sargento Era da segunda E o cabo recruta Era da segunda Todos os oito soldados Eram da segunda companhia Todos Conscritos Conscritos No exército Dia 30 de novembro Deram baixa E Cada um Foi cuidar da sua vida Alguma dúvida Mais? O senhor teve notícia De casos de tortura? Tortura não Não tive não Eu tive Eu tive Oportunidade De conhecer De ver dois Não, não vi Eu disse assim As prisões Do segundo bicho Eles colocaram Vários Elementos Da guerrilha Quando eu fui fazer O curso de cabo Na quinta companhia De guardas Eu tive Oportunidade De também Ver vários deles No cárcere Eles pediam água A gente levava Pediam cigarro A gente dava Uma pessoa Uma pessoa que eu lembro bem Até me pediu Um copo d'água Eu fui lá Levei Ela tomou água Foi a O nome dela A japonesinha Mulher do ex-deputado A Ryoko A Ryoko A Ryoko A Ryoko A Ryoko A Ryoko Essa aqui Eu falei com ela Isso era onde? Isso eu falei com ela No segundo bicho Ela estava perto No segundo bicho É outro também Que eu não sei Eu achei muito parecido Na quinta companhia De guarda Foi o Deputado A Ryoko A Ryoko A Ryoko A Ryoko A Ryoko A Ryoko Em que cidade ficava Essa unidade Belém Belém E Marabá O senhor teve A Casa Azul No Marabá? Não, nunca vi A movimentação De soldado É o seguinte Primeiro que a gente Não podia arredar o pé Era tudo ali Na risca Obedecendo ordens Chegava do aeroporto Pernoitava no aeroporto Dormia No outro dia Os QT Pegaram Levaram a gente Já para a região Para distribuir Nós não tivemos Nem oportunidade De passear Na cidade de Marabá Quando nós voltamos Já que nós pudemos Ir lá Numa boade Chamada Canela Fina No Clube das Mães Deu uma circulada Na volta Mas a gente Não tinha acesso Assim Era tudo ali Muito A risca Nós não tivemos Autoridade Agora de tortura Se nunca vi A Ryoko Estava presa Lembro bem Zinho Estava com uma Uma blusa azul Mangas compridas Uma calça azul Também Vai perguntar Me ia sair Diz Não Essa aqui Foi presa Num hotel Em Marabá Que estava Chegou lá Atrás Do pessoal Da guerrilha E o exército Recebeu informação De que tinha Alguém Foi atrás E prendeu Mas se eu digo Assim Eu Época que eu Fiquei adindo A 5ª Companhia De guardas Assim Tipo Gritos Horrores Teratológicos E semelhantes Eu Nunca vi Se faziam Isso Era lá No meio Da mata Eu acho Que sim Eu acho Que sim Eu acho Que sim Nunca Nunca Mas a verdade Que teve O seguinte É que Comandante Oficial Vamos dizer Assim O serviço Como se diz Lá em Belém Do Pará O serviço Braçal O serviço Bravo De cavar buraco De Colocar de fundo De jogar terra em cima Isso aqui O oficial Não faz O oficial É o pobrezinho Do soldadinho Lá Tapuia Alguma vez Participou Comandante Nenhum faz Não Não cheguei A participar Não Também não Sabemos Sob Atos Que Oito Barracas Teria Um cemitério Clandestino Mas isso aí Me parece Que já foi Vasculado Desde a época Do founder Briga E Parece que Não foi Encontrado Nada Mas em síntese Da Elenira É isso Que a gente Tem Que colocar A passagem Dela Dessa Dessa maneira Ela não Pelo que eu coloquei Eu sempre Não estava lá Mas como eu disse Muitas pessoas Dizendo a mesma coisa Tivemos havido Tortura Com certeza Os soldados Contariam E chegaram A contar Para a gente Algumas coisas Que aconteceram Seriamente Aconteceram Essa história De Bang bang Da tiro De rajada Na hora Do Se não Houver como Distinguir A tira De rajada Se for Outra situação Atira Tiro Intermitente Por exemplo Tiro Que abateu A Elenira Eu Eu Calculo Que tenha sido Tiro Intermitente Tiro Intermitente Não foi Disparo Automático Isso é uma coisa Que pode ser Depois Checada Agora Que Vocês vão Ter que descobrir É Investigar É Esses elementos Que pegaram Esse corpo No jipe Aí Termina o filme Não há como A gente ter Como prestar Informações Porque Daí A gente Não teve Mais Domínio Na situação De ver De saber Mas Pelo que tudo Indica Foi oito Barracas O senhor vai Nos dar Então Reservadamente O nome Do cabo Do soldado De carreira Do soldado Conflito E Participaram Da operação Isso Que Segundo O seu Depoimento Ele Não foi Morto O senhor Tem esses Três Nomes Eu quero Agradecer Muito A sua Colaboração Do Carlos Se o senhor Quer ao final Fazer Alguma Deparação Adicional Alguma Declaração Não Acho que não Acho que tem o que eu tinha de dizer Entendeu Aí que eu Falei Desde o início Assim Olha E Estou aqui Mais como Voluntário Até para Essa questão Minha preocupação É mais histórica Não é Questão Juridicional Que o senhor Me falou Da comissão Isso Aquilo Nós precisamos Resgatar a história Do nosso país E eu falei Para a Melina Eu disse Olha Essa história Está tão Distorcida O dia Fecha Essa questão Não foi bem Assim Então Eu também Sou professor De história Eu sou professor De história Sou formado Em direito Pela Universidade Federal Do Pará Sou Professor Da Universidade Federal Do Amapá Então De repente Essas coisas Da história Vamos Esclarecer Então Só para Registro Eu vou fazer A leitura Da Circunstância Da morte Direguir Tal Tal Dossiê Ditadura Morte Desafarecidas Políticas No Brasil Já li É uma que está Na internet Eu vou ler Só para Só para registro Está na internet Está na internet Isso aqui Está tudo bem Eu já Estilo Eu vou ler O senhor Só Confirma Então Eu quero Entender O seu depoimento Que isso aqui Não confere O que o senhor Está nos dizendo Diz o relato No dia 29 de setembro Houve um choque Que resultou Na morte De Eremira Rezende Eremira Rezende De Souza Nazaré Ela juntamente Com outro companheiro Estava de guarda No ponto alto Da mata Para permitir A passagem Sendo surpresa De grupos Do destacamento Nessa ocasião De telestrada Viam tropas Como estas acharam A passagem perigosa Enviaram batedores Para explorar A margem da estrada Precisamente Onde se encontrava Eremira E outro companheiro Até que parte Que o senhor falou Esse quando viu Os soldados Que é o companheiro De Eremira Acionou a metralhadora Que não funcionou O relato Que o senhor tem É que ele não acionou Coisa nenhuma Que ele teria Corrido Ele correu Porque a metralhadora Não funcionou E Eremira Não se deu conta Do que estava sucedendo Quando viu Que os soldados Já estavam diante dela Eremira atirou Com um espingado A 16 Matou um O outro soldado Deu uma rajada De metralhadora Que a atingiu Ferida Sacou o revólver E atirou No soldado Que deve ter sido atingido Foi preso E torturado Até a morte Eremira Da massa Dizem que seu povo Foi enterrado No local Chamado 8 Barracas O senhor então Refuta O nosso registro Aqui O senhor está refutando Esta Pelo que Eu ouvi Em loco O senhor ouviu Desses três Que participaram Eles repassaram Para a gente Que foi uma semana Após o evento Eu disse para vocês Assim o seguinte Quando Veio a ordem Para retornar Para Belém Todas as unidades Retornaram Convergiram Para a base Que era a fazenda Pernambuco Foi lá que nós fomos Tomar conhecimento Da história O que eu estou achando Só para eu entender O senhor disse Que o corpo Foi levado Para Bom Jesus Bom Jesus Lá onde eu estava E lá ninguém Contou a história Não teve tempo Não Essa guarnição Que eu coloquei Para vocês Essa guarnição Veio até Bom Jesus Foi assim Uma coisa tão rápida Foi tão rápida Até que Eu presumo Que era para Não provocar Notariedade Chegou Jogou Da traseira Do jipe E rasgou E essa guarnição Voltou imediatamente Não parou Nem para tomar água E ela voltou Para onde? A região do alvo A missão deles Foi só trazer o corpo Até Bom Jesus E voltar para o alvo De Bom Jesus Já veio outro pessoal Num jipe Que pegou o corpo E levou Fazenda Pernambuco Já Uma semana Depois Lá então É que o senhor Teria polido Essa explicação Conversar sujo O que impressiona É É que Eles tinham transportado O corpo Um novo Que E tinha demorado Três dias Para que se fosse feito Um tempo Ela ficou Dentro da casa De uma casa Três dias Três dias Foi o tempo Em que houve o cerco Na casa Depois teve Um tempo O que não se pode saber O que aconteceu Dentro daquela casa Que realmente está viva Teria terra e tortura Está certo? Porque é estranho isso Você está Se ela é morta E terra Por que o senhor Tem tanta segurança Que esses três Falaram para o senhor A verdade Como eu disse A gente conversando Assim de forma Despretenciosa E de forma Até inocente E ingênua E a condição Nessa época O jovem de 18 anos Lá tem Consciência de coisa Nenhuma Conversas assim E eu Falo uma coisa Para vocês A gente não via malícia Não Alguém está tentando Encobrir alguma coisa Alguém está com Subterfúgio Foram coisas inocentes Que foram passadas Para a gente Daí que eu Passei Eu acredito Que realmente Momentos distintos Você conversando Com um Outro dia Outro dia Uma semana depois Dizendo a mesma coisa Não aconteceu assim Assim Agora Ficou três dias Lá Porque Essa localidade De Alvo Ela não tem acesso Por estradas Não tem estradinha Não Esse caminho Até lá Era Uma chamada Vereda Que eles chamam Trilha Melhor dizendo Trilha Só passa A tropa de jegue Mesmo Não passa jipe Não passa carro Não passa caminhão É Tanto é que Quando ela veio Ela veio um Um burro Aí coloca Na casa Aí coloca Ela na casa Isso Três dias Por quê? Porque não levaram Aí poderia Houve Houve revídeo Houve revídeo Além do mais Estava Poderiam Falando assim Que Às vezes Acontecia lá Era por exemplo A disponibilidade De um helicóptero Aguarda aí Talvez o helicóptero pegue Não tenha encontrado Teve a questão Do cerco E A distância Muito grande Veio três dias Depois Cheirava Eu Particularmente Eu acho que O sepultamento Ele foi de imediato Até porque O estado Três dias O mínimo De conhecimento Que você tem De tanatologia Sabe Que o cadáver Já está Em estado De Adiantado Ele veio Porque não tinha Acesso Ele veio Não tinha Ele não Interferiu É outra questão Que foge o domínio A gente não tem Como responder Até porque Não tem Soldado Recruta Não tem Acesso A esse tipo De informação Quem vai responder Uma pergunta Dessa A natureza Seria um comandante Uma pessoa Que passa a ordem Entendeu Batíssima vênia Então Doutor Carlos Eu quero agradecer A disponibilidade De conversar Com a comissão Agora só Só mais outra coisa Aqui né Essa questão Dessa metralhadora Que falhou Eu não posso nem dizer Que sim Nem que não Nunca recebi Informações A gente Pode ter Até Eu sei que Até tenha Acontecido Pode Pode De repente Pode ter Acontecido Mas a realidade Ela teria Matado Um soldado E outro O senhor não conhece Essa versão Não Só morreram Dois soldados Em 1972 Soldado Paixão E soldado Cabral Morreu Cabo Rosa E morreu Sargento Ibrahim Não morreu Mais ninguém Do exército De 1972 Morreu Em 73 73 73 morreu É aquela situação Que eu falei Que exército Matou Exército Polícia militar Matou Exército Teve Mas soldado Nenhum Morreu Na região Na região Do alvo Eu só quero Que eu vou Declarar Encerrado Mas eu queria Só que o senhor Passasse Então os três nomes Aqui reservadamente Para mim Pode ser daqui a pouco Eu queria agradecer Então o senhor A senhora Desejaria E declarar Então Encerrada Esta Sessão É a senhora É a senhora